No nosso portal, você também fica bem informado sobre o seu carro. Agora a gente vai falar de economia na hora de abastecer. E aí, vai de etanol ou de gasolina? Tem uma conta simples que mostra qual compensa mais. Uma pesquisa feita hoje, por exemplo, nos postos aqui da região. O etanol está custando R$ 2,35 e a gasolina está custando R$ 3,60. Basta você fazer uma simples conta. Você pega o preço do etanol e divide pelo valor da gasolina. Por exemplo, R$ 2,35 dividido por R$ 3,60. O resultado vai ser 0,65. Ou seja, o etanol compensa mais hoje do que a gasolina. Sempre que você fizer esse tipo de cálculo, quando o seu valor for maior que 0,7, compensa você abastecer com gasolina. Quando o valor for menor que 0,7, o álcool é mais viável. E aí, anotou direitinho? E não esquece, o nosso encontro é toda quinta-feira no SBT Interior, primeira edição e sempre aqui na internet.